Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus das asas, faz seu voo Campeão, vencedor Essa fé que te faz limpar de véu Te mostra o teu valor Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói Nossos sonhos a gente é quem constrói É vencendo os limites É vencendo os limites É vencendo os limites